E vamos à Palavra de Deus, a Palavra que restaura, a Palavra que transforma, a Palavra que alenta, a Palavra que dá vida. Abra sua Bíblia comigo. Hoje vamos ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante para os maus e bens, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito. Como perfeito o vosso Pai. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Guarde com vocês este verso 48. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Querido, querida, esta é uma lição muito grande. Jesus estava, como bem sabemos, falando nas beatitudes, no serramão da montanha, como muitos chamam, Jesus assentou-se, começou a falar, os discípulos o acompanhou, e quando ele abriu a boca, ele começou a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E assim por diante, várias beatitudes que fazem um conjunto na vida do cristão. Mas hoje eu quero me deter no verso 48. Se Deus nos dê oportunidade, voltaremos no mesmo texto a outros comentários. Mas hoje o que me veio ao coração foi a expressão. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E em seguida, quando lemos esse texto, achamos impossível, porque quando, como humanos, bem sabemos que não temos condições de sermos perfeitos como o nosso Pai que está nos céus. Mas, ele, o Salmo 103, eu acho lindo, o salmista Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, e ele começou a dizer a Deus, bendiz, homem, alma, o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E foi discorrendo todo aquele salmo, que é belíssimo, mas tem um dos versículos que ele diz, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a tua estrutura. O Senhor sabe que você é pó. Ele diz, tu conheces a minha estrutura. E sabes que eu sou pó. Então, Deus não vai exigir de nós o que nós não podemos ser. Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 5, o verso 2, ele diz, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Deus, oh Deus, que possamos pensar, refletir neste verso, que foi o próprio Deus, o próprio Jesus, que nos recomendou. Ser depois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus, ele não vai exigir do homem finito que seja igual a um Deus infinito. Ele não vai exigir de um homem como eu e você, estou generalizando, claro. O homem está inserido homem e mulher. Ele não vai exigir de nós que sejamos perfeito, igual a ele. Por isso, Paulo disse, seja imitador de Deus, como filhos amados. Ele é infinito. Nós somos finitos. Ele é todo poderoso. Ele é perfeito totalmente. Nós somos imperfeitos. Ele, seus anos não têm fim. Nós vamos ter fim um dia. Ele é imortal. Cantamos ao Deus eterno imortal. Ele é imortal, invisível, mas real. Ele conhece a nossa estrutura. Mas, ele exige de nós que sejamos perfeitos. E que perfeição é esta que ele exige de nós? Em primeiro lugar, ele quer que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Eu acho lindo quando Deus falava com Asa, creio que é com Asa, o rei Asa, lá em segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 16, e o verso 9. Veja que coisa maravilhosa, o que é que o Senhor diz. Por quê? Quanto ao Senhor, seus olhos, que coisa profunda. Os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte. Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Pois nisso, nisso pois, e aí vem que o Senhor, o profeta, repreende o rei, dizendo, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Mas o que eu quero trazer a baila no seu coração, quero ressaltar para o seu coração, é que os olhos de Deus, aleluia, estão sobre toda a terra. E Ele se apresenta não um Deus frouxo, não um Deus pequeno, não um Deus que não pode, mas um Deus forte, um Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Ele se apresenta forte para com aqueles, quem? Cujo o coração é perfeito para com ele. Então, se Jó disse, se preparaste o teu coração, estende a tua mão para ele, a perfeição que Deus quer é a inclinação do coração, a perfeição que Deus quer é a obediência de coração, a perfeição que Deus quer é que você esteja disponível a ele. Você está disponível para Deus? Maria disse para o Senhor lá em Lucas 1,38, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Isso é coração disponível, coração querendo perfeição, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E é lindo que você vê que a palavra, a palavra de Deus, como eu falava, que Ele não exige de nós o que nós não podemos fazer. Não. Ele exige o que exatamente podemos fazer, como pó, como cinza, como falíveis, como finitos, como mortais. Ele exige de nós um coração voluntário. Eu acho lindo quando Deus fala sobre Davi. Se você for levantar o histórico de Davi, há tantas coisas que nós relegamos, e é verdade, há tantas coisas que não deveria, por certo, alguém pensar assim, deveria estar na Bíblia. Mas Deus não omite fraqueza de homens. Não. A Bíblia diz que Deus exalta o abatido e abate o humilhado. Ser perfeito como o nosso Pai que está nos céus. É ter o coração segundo o coração de Deus. E Ele não exige nada mais de nós, porque o Senhor conhece, como falei, a nossa estrutura. E é interessante que a palavra perfeito vem do grego teleos, que significa maduros, completos. E você começa a folhear a Bíblia. E você começa a ver que o que Ele exige de nós é que não desistamos dEle, é que prosseguamos para alcançar o alvo. É tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade. Mas, Paulo, este homem que é um exemplo para todos nós, no Novo Testamento, ele diz que ele fala na sua maturidade, ele fala na completude em Cristo, e ele diz que, e ele mostra esse termo teleos, lá em, aos filipenses, no capítulo 3, versos 12 ao 14. É belíssima a palavra de Deus. Eu, quando meditava nesses versículos, eu sempre digo a Deus, eu sou imperfeita, eu não te agrado em tudo, mas eu posso dizer, como disse Paulo e você também, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, não porque temos condições, não porque merecemos, mas pela graça, por aquele que nos amou. Seja maduro em Cristo, seja perfeito em Cristo. Há muita gente que, por uma prova, por uma dificuldade, por uma tentação, já abandona Cristo, já não prossegue para o alvo, já não quer mais imitá-lo, já se acha que perdeu tudo, e não adianta mais, mas quem é maduro, é igual quem é completo, quem é esta expressão, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, ele é do grego, como já falei, teleus, ele é maduro, ele é completo, ele atinge a meta. Filipenses 3, 12 ao 14, nos diz assim, a palavra de Deus, não que já tenham alcançado, ou que seja perfeito, olha bem, o apóstolo Paulo, não que já a tenha alcançado, ele fala do conhecimento, da virtude, da ressurreição de Cristo, da comunicação nas aflições, sendo feito conforme a morte de Cristo, ele diz, eu passei tudo isto para ver se de alguma maneira eu possa chegar ao final, à ressurreição dos mortos, que ele sabia que ele iria antes da vinda do Senhor, e diz ele, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas, prossigo, prossigo, para alcançar, aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo, que eu haja alcançado, que coração lindo, que coração disposto, mas que esta seja a minha e a sua oração, mas uma coisa faço, sendo mortal, sendo imperfeito, muitas vezes deixando a carne aflorar e não o fruto do Espírito, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo, ele diz uma coisa faço, primeiro, quem é maduro em Cristo, quem é perfeito como o nosso Pai que está nos céus, é, ele esquece, disse, primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o Espírito Santo está lhe dizendo, hoje, eu te quero fazer um cristão maduro, um cristão perfeito, um cristão palmeira, que aguenta tempestade, que aguenta deserto, que aguenta vento, e que aguenta água, mas não se quebra pelo meio, e Paulo disse, uma coisa eu faço, esqueça, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e o que eu acho lindo é que ele disse, avançando para as que estão diante de mim, as que estão próximas, as que estão próximas, as oportunidades, não desperdice a oportunidade, se algo lá atrás lhe feriu, lhe deixou mal, você tem marcas, é verdade, mas o Espírito Santo está lhe dizendo, diga comigo, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, prossigo, 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 para as que estão primeiro, para as que estão diante de mim, são aquelas oportunidades, são aquelas vitórias, são aquelas promessas que Deus te dá no momento, segure-as, agarre-as, diga como Jacó, eu não te largo, até não me abençoares, é maturidade em Cristo, e ele diz no 14, prossigo, primeiro esqueço, depois avanço, para o que está próximo, depois, eu olho para mais adiante, para o bem-má, para o prêmio, ele diz, aleluia, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos, vê que lindo, que coisa maravilhosa, ele diz no 15, pelo que todos quantos, já somos perfeitos, não é uma perfeição utópica, que ninguém pode chegar lá, os que dispõem o coração a imitar a Cristo, os que dizem, eu quero obedecer, os que se aprofundam na palavra e na oração, crescem na fé, são maduros, esses prosseguem, e Paulo dizia, pelo que todos quantos, já somos perfeitos, veja bem, o que é a perfeição em Cristo, e o que é a perfeição, desculpem, na exaltação, quando a pessoa é exaltada, eu sou, eu posso e eu faço, mas quando há um coração disposto a obedecer, ele diz, não julgo que eu haja alcançado, não que eu seja perfeito, no 15, ele diz, pelo que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, que coisa bonita, e se sentis alguma coisa doutra maneira, também Deus vô-lo revelará, Deus vos fará maduros, Deus vos fará perfeitos, maravilhosa é a palavra de Deus, o Salmos 37 e o verso 37, a Bíblia nos diz, viste um homem sincero, e o sincero ali é sem cera, é íntegro, é perfeito, e aí a Bíblia diz, viste esse homem, o futuro desse homem, o futuro dessa mulher, o futuro desse jovem, será de paz, quando lemos lá aos hebreus, no capítulo 5, e o verso, já estamos terminando, porque nossa hora nos manda terminar, mas é interessante, hebreus 5, creio e 14, veremos então este verso, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, tem os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem quanto o mal, quando você é maduro em Cristo, quando você é perfeito em Cristo, você discirne, o que é bom, amém, está diante de mim, vou abraçar, o que é mal, vá para longe, e assim o nome do grande será glorificado em você, lá em Tiago, no capítulo 1, e o verso 4, eu acho belíssimo, essa palavra nos diz assim, nos diz o seguinte, tenha, porém, a paciência, eu vou ler do 2, meus irmãos, tem de grande gozo, quando cair, diz, em várias provações, em várias tentações, quem é maduro em Cristo, quem é perfeito em Cristo, na hora da provação, na hora da tentação, não é frouxo, o sábio disse, se te mostrarem frouxo, no dia da angústia, a tua força, olha, será pequena, mas recebe força de Deus desta manhã, na prova você cresce, no deserto você cresce, é lá que você sobrevive, e o Espírito Santo traz uma palavra ao meu coração nesta manhã, você não vai morrer nesta prova, você não vai perecer, você não vai murchar, você não vai morrer, não, você vai sobreviver, você vai sair de cabeça erguida, como diz o Salmos 110 e o verso 7, tenha porém a paciência de se tendes por grande gozo quando caíres em provação, sabendo que a prova da vossa fé, se a maturidade produz a paciência, tenha porém a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, que é lindo demais, e completos, sem faltar em coisa alguma, que Deus nos ajude, e aí ele diz nos 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, aleluia, que Deus se abençoe, ser perfeito não é fácil, ter a perfeição de Deus jamais chegaremos, mas Paulo disse, conhecemos em parte, e em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito virá, o que em parte será aniquilado, então seremos perfeitos, a perfeição será alcançada lá com ele, como nosso pai, que está nos céus, seja maduro, levante esta cabeça, você está prosseguindo, abrace o que está adiante, foque na meta, siga adiante, que a vitória não é dos covardes, a vitória não é dos frouxos, a vitória é dos perseverantes, é dos caminhantes, e você é peregrino, é forasteiro, mas está se aperfeiçoando em Cristo, que Deus te abençoe, que você possa buscar essa maturidade, e lá no teu deserto, Deus te vai fazer crescer, José disse, Deus me fez crescer, na terra da minha aflição, você vai ficar um crente maduro, um crente perfeito, junto a Jesus, amém. amém. Amém.